O Flávio, ele perguntou aqui pra Marcela como está sendo pra ela a situação lá no Rio Grande do Sul, porque parece que você ajudou lá, né? Sim. Aí pediu pra você contar como é que foi. O que você viu lá? A gente tá de longe, né? Olha, quando eu cheguei lá, acho que primeiro a gente não tem dimensão da realidade sem estar lá, assim, é muito mais grave, mais complexo, porque são muitas camadas, muitas coisas, né? Não é só o resgate, tem todo um pause, como essas pessoas estão na situação de abrigamento, e a desesperança que há porque você não tem mais casa, sabe? E um monte de coisa que vai acontecendo. Então, acho que isso que foi o que mais me chocou, que foi essa questão do de cara, é uma questão muito grande e que não vai ser resolvida facilmente. Então, assim, cada vez que você... Eu falei, tinha hora que eu falava, parece que eu tô enxugando gelo, porque se eu ajudo aqui, ainda tem tudo isso aqui pra acontecer, tem um monte de coisa pra olhar. Então, acho que isso talvez foi o que mais me chocou, mais me impressionou lá. A magnitude da situação, assim, que é uma coisa bem maior do que a gente imagina, assim. E ao mesmo tempo que eu vi uma coisa que é muito o povo fazendo de tudo pelo povo, assim. É. Meio clichê e doido, mas era real, eu atendi pronto-socorro, e a coisa que eu mais atendia era gente que voltou pra água pra buscar alguém, pra buscar o animalzinho de alguém, sabe? Chegava machucado porque foi resgatar alguém, porque foi buscar o cachorro do vizinho, porque foi... Então, essas pessoas se mobilizaram muito ali pra eles, pra se cuidar e se ajudar, e muita gente do Brasil todo se mobilizando pra ir pra lá. Mas hoje eu acho que o principal olhar que a gente precisa ter pra lá, acho que eles vão precisar de ajuda por muito tempo. É. Não só do povo pelo povo, claro que tudo de doação é muito importante. De fato, as pessoas no abrigo usavam as roupas que a gente tava doando, né? Não a gente, eu digo, o Brasil todo tava doando. Comiam as marmitas que os voluntários faziam. Então, assim, essa coisa é essencial. Mas também a gente vai precisar ter uma cobrança, né, de esferas maiores e governamentais, porque, cara, precisa olhar pra isso, né? Tanto pra reconstrução quanto pra prevenção disso. Como é que eu tenho que cuidar pra que isso não aconteça de novo? Eu tenho que cuidar pra que se isso aconteça, né, um desastre aconteça, eu tenha preparo pra saber o que fazer diante dessa situação? Porque não dá pra ficar contando com o povo, né, tipo, vítima do rolê, tendo que salvar a situação ali. Então, acho que é isso, que a gente não abandone a mão deles, assim, que a gente continue olhando por muito tempo, entendendo que eles vão precisar, vão ter fases diferentes. Agora vem fase de limpar a casa, reconstruir casa, né? E que a gente continue apoiando, assim, porque a coisa é muito mais triste. Esses dias eu tava, né, falando pra Lu que um dos abrigos que eu ajudei lá, que é um abrigo de mulheres e crianças, tinha uma mulher muito triste porque o cunhado conseguiu voltar pra casa, a água baixou no barro, chegou lá, não tinha casa. Porque derrubou tudo, né? Porque, assim, não é só sobe água, é uma correnteza. Então, dependendo da estrutura da sua casa, não aguenta nada. Então, tem gente que não tem mais casa. Foi pra baixo a água. Caiu a estrutura da casa, então, tipo, não tinha mais casa. Ou quem não caiu, mas tá... Perdeu todos os móveis, ou não pode entrar porque ainda não baixou, né? Então, assim, é uma dor muito grande, é uma situação muito mais triste e enorme, assim, do que a gente imagina. Entendi.